Tem, tem É isso, baixinha monstro Bigão começa certo, tem bala termina Que que é batalha boa, grito o quê? Sorte! Então mano, levanta as duas mãos Ai, esse grito é aquele lá que passa consciência Porque o vídeo é aquele que passa consciência É assim ó É isso, beforehand É tudo bem, tá? É tudo bem... Ei, listen Levanta... 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 Vem o filho do vínculo Vão, vão, vão! Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão... Vão, vão, vão Vão, vão, vão! Eu quero ver, eu quero ver Sante E o que vai escorrer Sante Que rádio, caralho, essa porra de pomeirão Vem, ô, 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 ô Bata ele, caralho Bata ele, caralho E tu dance, caralho E tu dance, caralho Bum, 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 bum Aí, boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Quem te chamou de trem bala é o naranto que não tem uma perspectiva Que o rap é o trem, eu no toque da locomotiva Então é o trem bala rimando contra o picão Você é o trem bala e eu mais bala do vagão É bala do vagão no fote Tá ligado, meu parceiro, então o pinote Você falou que é hip-hop É bala do vagão, é o trem bala na tua cara É red shot Impossível de aceitar Porque sua mão vai tremer na hora de virar E você é fraco Tá com seu pau, perdi a linha Você tentando dar um red, assassinando na facinha Eu não sou o drag, vai se fuder Subir me atacar, me diga, não sei nem o conhecer Mas tá ligado, onde você pede de joelho Seu cuzão não me conhece, tá de frente muito feio Barsa, cê não é fraco como pessoa Cê é fraco como MC, não manda a riba boa Desculpa te julgar, mas o rap não te alimenta Eu só tô te julgando pelo que cê apresenta Porque eu acredito, eu tô sagaz E com MC, que nem você Eu esperava bem mais Bagulho tá ligado, vou testar e sufrir A gente pode ir com tudo, tudo e seu papá tem de fim Ah, aí cê tá metendo louco Como cê esperava mais cedo que tá entregando tão pouco Aí fica difícil, se eu te separa a ti Mando a rima de limpa, eu vou reagir É de língua, é o curso de você Eu sou favelado e a gente sabe que os golpes se fazem muito Bagulho é doido, refeito é increativo Foi do tete a tete e eu te peitei, ficou fudido É isso, porra, a palminha é o limite de caralho Chega na palminha aí, Calderão É isso, porra, que tá certo, né? E foco na votação Que que o tia Silva de Big Mike faz muito barulho? Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos, pra quem gostou da Silva do Tempala E você ainda vai, Bigão Tirados, 3, 2, 1 Bigão, 1 a 0 E tudo que vai Vamos lá, caralho Vamos embalar, que o bagulho vai ser chave, porra Ai, quem não vem até a toa Levanta os mãos com o alto, certo? Quem não vem até a toa Vem pra cima, rapaziada, vem naquela vaga Vem naquela vaga Vem naquela vaga E, 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 e... Essa porra é de estudantes, é assim, ó Essa porra é de estudantes e minha favela ama Eita caralho Eita de drama Estudantes e a minha favela ama Eita caralho Eita de drama Ô, 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 ô Boa, ô, ô, ô Matemira e caralho De frente caralho Isso dá os caralho Isso dá os caralho Ô, 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 ô Tô te matando, tô fazendo tudo de improvisado Você sabe, mano, seu peitor, o drink tá no cuero Você é brabo, mas também sou brabo Então dá teu massa e muito bem com a porra desse teu pouco agrado O banco é quadrado, porque caixa no do pepe Isso daí já tinha ensinado Sou brabo e você é brabo Mas infelizmente não é sagaz Eu sou o mais bravo, você falta um pouco mais Calma que eu chego, você tá na onda Você sabe, eu te bato, você fica na zona Seu flor é de bom dentro, o bando vem a pouco Tá doendo, o bicho tá batendo e o trem bala O trem bala tá tentando fazer um flowzinho Que não tá ensinando, meu mano Você sabe que você é trágico Não inventa, você é ruim, então sobe, só faz o básico Então eu vou mudar, mas se você procedeu E tá ligado, eu vou botar e nessa você se fudeu O meu flow é rápido, é ágil Quer que eu faça de novo ou você já aprendeu? Não, 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 você não é sagaz Não faz de novo não, meu ouvido não aguenta mais Não tem edição, é melhor você focar na sua rima e na construção É, construção, vou botar o piso A ligada é tipo um passe de mágica Sim, salabim, tu aguenta mais Eu vou mandar o piso É MC, me responde, pra quem você tá aqui? É um passe de mágica, vai ser um sim, salabim Eu vou atacar você e você vai subir pra mim É isso que vai acontecer E eu vou chutar bola Depois dessa eu vou tirar os do boelho da cartola Pô, 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 caldeirão É isso, porra Vamos lá, Bianca, começou foi trem bala Certo, forte de ricas, quem achou que trem bala foi superior? Quase barulho Diferentemente, caldeirão Barulho, barulho, pra quem gostou da cima do Big Mike Pra vocês, Big Mike, jurados, 3, 2, 1 Bigão, próxima fase Tamo junto, tem mais É isso, tem mais Vamos pegar um salve aqui, certo?